Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos, tenho as mãos para pegar E os bracinhos bem compridos, pra mamãe eu abraçar Meus olhinhos são pra ver, meu nariz é pra cheirar Minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar Completando os sentidos, tenho as mãos para pegar E os bracinhos bem compridos, pra mamãe eu abraçar Minha boca é pra que o meu nariz é pra que o meu nariz é pra que o meu nariz é pra ser